Estamos de volta e agora você confere uma matéria super especial, uma visita no centro de convivência do idoso com a melhor jogadora do mundo, Vanessa Pereira. Acompanhe. Apera o portão, apera o portão. Olha, amiguinha. Muito bem? Tudo bom? Está com o que? 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 Sim. É porque! Estou caminhando bastante? Sim. O jogo, notícias boas e notícias ruins. Perdemos, ganhamos. Perde e ganha, né? 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 Perder de 5 a 1 é feio, né? Não. Perder faz parte, mas de 5 a 1 foi... Perde e ganha, né? Perde e ganha, né? Minha família esteve aqui. Não deu tempo de trazer eles aqui pra... Você quer dizer não? Não deu tempo de trazer eles aqui pra... É! 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 Eu tava olhando para o rato aqui, ó! É! Tô com Tiago, beijo! Tô com Tiago, beijo! Eu não sabia como fazer! Eu já tinha ainda, querido! Prazer! É! Bom, toda semana eu tô aqui então, no Centro de Convivência do Idoso, em uma das minhas visitas, o Sr. Otávio me falou de uma pessoa muito especial. Ele me disse que ele era amigo de quem mesmo? A Vanessa é a melhor jogadora do mundo. A Vanessa é a melhor jogadora do mundo. E é claro, então, que a gente fez o convite para a Vanessa vir até aqui, que eu sei que ela já andou aqui visitando também o seu Otávio, inclusive trabalhando com ele aí na disciplina dela, na faculdade de fisioterapia. E no mesmo momento a Vanessa aceitou novamente voltar até aqui para falar mais um pouquinho, conversar aqui com o seu Otávio. Vanessa, o que representa para ti, né? Está vindo até aqui, está conversando com eles? Olha, são pessoas que têm uma sabedoria muito grande. E no tempo que eu tive que ir trabalhando com eles através da minha faculdade, que disponibilizou para a gente vir trabalhar com eles, para mim foi muito bom, porque eu aprendi bastante. Aprendi atuando como fisioterapeuta, mas também aprendi como pessoa, porque são as pessoas mais sábias que tem hoje. E eu moro próximas, então também não é só vindo aqui hoje, já vim várias vezes para visitá-lo, para poder conversar, porque você ganha sabedoria aqui. Você ganha através de pessoas que já viveram muita coisa, e hoje o seu Otávio me ensina bastante coisa também. O seu Otávio é um amor mesmo. Tanto que quando eu cheguei aqui e disse assim para ele hoje, a Vanessa vai vir daqui. Na hora ele falou assim, tem que vestir a camisa que ela me deu. Foi isso, né? Foi, foi, foi. Ela é um amor, né? Amor é a vida, meu amor é a minha vida. Vanessa, então, essa camisa, eu sempre digo assim, são gestos simples, mas que representam muito, né? É, eu já sabia, o seu Otávio sempre falava sobre futebol, que é também uma apaixonada pelo futebol, e eu como praticante, acho que nada mais justo do que dar aquilo que para mim é simples, mas para ele foi algo que ele vai estar guardado e vai ficar marcado para ele para sempre. Para mim também, porque hoje vim aqui ver ele com essa camiseta, ainda não tinha visto, ficou muito lindo. É uma pessoa que também, pela fisionomia, lembra bastante meu pai, sabe? Então, por isso que também tem um carinho muito grande, mas mais pela pessoa que ele hoje feliz, muito feliz de estar vendo ele com essa camiseta. Me conta. Muito feliz com a visita da Vanessa? Muito feliz com ela. Feliz? Não tem nenhum feliz, até comigo, com nós hoje. Que legal, né? É gente boa. É gente boa. Agora, Vanessa, falando um pouquinho aí, né, do momento que vocês estão, hoje, a equipe de futsal do Chapecó, o que fazem? Como é que vocês estão aí? A gente está agora na semifinal da Liga Nacional, jogamos dia 21 em São Paulo e dia 28 em Chapecó. 28 ou 27, se eu não me engano, mas acho que provavelmente depois o Eden vai acabar entrando para confirmar dados, porque a gente precisa dos nossos torcedores para assistir o nosso jogo. E tivemos o Jukes, que acabou, que infelizmente a gente perdeu, então já perdemos duas competições esse ano, a nível estudantil, pela universidade. Mas já conquistamos o Sul-Americano, o Javes, e agora em busca de mais uma final de Liga Nacional. Vanessa, fala um pouquinho desse evento que você também participou, né? É que era um evento para unir as gerações do futsal. Unir o Douglas, que foi da década de 80, o Manuel Tobias, de 90, e o Falcão, de 2000 até agora. E eu representando o feminino, que também tinha muitas meninas que poderiam estar ali, que já jogavam no tempo anterior, mas fico feliz por eles terem me escolhido e também porque teve agora a parceria entre um patrocínio com a Confederação Brasileira e para a inauguração, a amostra do novo uniforme da seleção. E daí a gente acabou recebendo essa homenagem lá. E para quem não sabe, né? A Vanessa é considerada a Marta, né? A Marta das quadras, né? Como é que é para ti receber uma comparação assim, Vanessa? Eu sempre disse que são esportes parecidos, mas distintos. São categorias que você tem, mas que acabam sendo distintas um pouco. Fica meio parecido, mas eu me sinto feliz e muito honrada porque é uma das mulheres hoje que representam o futebol feminino, representam uma modalidade e fazem muito bem. E hoje ela é bem vista. Então hoje quando você tem uma nomeação assim, que você é comparada a essas pessoas, só me deixa muito feliz e realizada. Tá certo. Bom, a gente vai encerrando o nosso bate-papo por aqui. Vanessa, muito obrigada por aceitar nosso convite. vir até aqui, a gente vê aí a felicidade, né? Do seu Otávio, do pessoal que vive aqui no Centro de Convivência do Idoso. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pela pessoa que você é, principalmente. Não, eu que agradeço. Agradeço o carinho por tudo e principalmente pelo convite de ter vindo aqui, porque para falar de uma pessoa excepcional que é o seu Otávio, que é um companheiro, que é um amigo e que hoje faz parte da minha família também. É uma pessoa que eu sempre estou procurando saber e sempre venho aqui visitá-lo quando posso. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui com vocês dois. Legal, né? Muito bom, obrigado. Obrigadão. Obrigadão mais uma vez. É nóis. Falou, amizade. Cata uma beijo. Cata uma beijo. Eu sempre quis mostrar o amor que vive em mim. Vem visitar. Sou vivo em color e solar. Vem esquentar e permitir. Gente, olha só. O Sr. Otávio é uma pessoa muito especial. E ele passa o dia todo pintando, colorindo, caminhando. Essa é a sua vida, né, Sr. Otávio? Minha vida é essa. E o senhor é feliz assim? Eu acho que estou... Ah, é muito feliz. Qual que é a sua idade mesmo? 81 anos. 81. Tá muito forte. É, não sei. Deus sabe. Vou adquirir outro ponto. Como? Vou adquirir outro pontinho para viajar com ele. Querido. Eu sou velha. Se eu sou velha, tem um cumprimento seguinte. Cumprimento de velho. Mas tudo bem. Eu sou jovem, Sr. Otávio. Vamos lá, cara. Senhora, eu sou jovem mesmo. Joré é vida. Joré é vida. Isso aí. Joré é vida. Interessante. Joré é vida. Joré é vida. Maravilha. E é com esse belo exemplo que o Esportes Show de hoje fica por aqui. Te encontro amanhã às nove e meia da noite. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.